Então vamos lá galera, estamos aqui na nova atualização do Overwatch, chegou aqui o novo Hanzo, chegou o novo mapa Então a gente vai fazer aqui a dobradinha né, o novo Hanzo no novo mapa, consegui pegar ele, vamos ver qual é que é Teve também outras mudanças aí, mas eu faço um vídeo depois falando de todos os nerfs e buffs que vieram na atualização Mas agora vamos focar aqui na gameplay do novo Hanzo Galera, olha só, a primeira coisa que a gente já percebe aqui no novo Hanzo é que a flecha sônica dele continua igual Então ele continua igual com a flecha sônica, a diferença é que o cooldown de 18 segundos passou pra 12 Tirando a flecha sônica, a gente tem a nova habilidade dele, que o nome dela é Flecha da Tempestade Foi trocada pelo Scatter e você ganha uma animaçãozinha e você pode atirar 6 flechas super rápidas, olha só E essa habilidade é interessante né, porque você pode se movimentar atirando ela, você pode segurar as flechas Você pode atirar 2, esperar um pouco, atirar mais 2, esperar um pouco, atirar mais 2 Claro que você tem um tempo ali de cooldown pra usar isso, mas relativamente você tem um tempo legal pra trabalhar nela A habilidade de ultimate ficou a mesma e agora ele tem tipo um pulo duplo, olha só Com um cooldown de 4 segundos, você pode subir em locais e fazer isso aqui, olha só que interessante Olha isso, é muito louco velho, o Urnanzo voa Então bora lá Olha o Lúcio, olha o Lúcio What? Já começou o Lúcio Piruleta velho Ah, não tem mais Scatter, esqueci Cara, eu não sei jogar com isso aqui velho Eu só sei jogar com a Scatter Galera, é muito esquisito velho É muito esquisito mesmo Essa oriça com shield me ferrou né Também não sou muito bom de Hanzo Mas dá pra dar uma brincada É, se não botar o shield tu morre Ai ai, cura, 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 cura Cura aqui, cura aqui Galera, não esquece de escrever aí, depois eu vou ler tá O que vocês estão achando do novo Hanzo Vou voltar aqui na diagonal Peguei umzinho Eu podia pegar o high ground né Pegar o high ground Vamos ver se lá de cima eu falo Ai, tem uma Brigitte aqui Caraca, ela não veio Ela ia tomar na boca Cara, a oriça tá demorando pra botar o shield Ela tá tomando muito dano meu velho Ah, ela botou o shield na hora Eu achei mais interessante o pulo do que a nova habilidade velho O pulo é muito interessante velho Pra fazer várias coisas Opa, 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 quero subir Thank you Ai, tem uma Widow lá velho Eu vou morrer se não ficar aqui Tá, beleza, tá muito avançado Tranquilo Deixa eu ver o chat aqui O que vocês estão achando Vocês não gostaram? Então, eu vou já dar minhas primeiras impressões aqui Porque... Ah, what the fuck Tá no barco, velho TP, velho Pô, os caras são loucos Cara, desde a nova... Do novo PTR, né Quando atualizou e veio o Hanzo Eu tenho algumas opiniões já formadas sobre ele Que é tipo assim Não é que ele ficou ruim É que ele ficou esquisito, velho Tipo, é meio estranho jogar com ele agora É meio esquisito Mas nada que... Ah, Widow Mas nada que você não possa se acostumar a jogar, tá ligado? O problema É você ter que pegar essa prática de novo Com uma nova habilidade que é bizarra de usar, sabe? Você tava acostumado a carregar o tiro Você sempre carrega o tiro do Hanzo Ó, você carrega o tiro e atira Essa aqui não É instantânea Você clicou Você já pode dar seis tiros e... Mano, é bizarro, velho Porque muda completamente a gameplay, né Esse é o problema Olha isso Você atira seis vezes Você não tem que carregar E eu morri pra porcaria do Jankrat E ele matou dois Também não tem cura, né O cara não me cura, pô Só tem um Lúcio fazendo War Ride aí Brincando nas paredes Você sabe, né Casualzinho no Overwatch é tristeza Às vezes é até pior que Ranked Caraca A Brigitte acertou em mim, velho Tá atrás da caixa Eu quero matar alguém com essa habilidade Eu não consigo Ó, esse pulo, cara Dá pra dar um dashzinho pra frente Interessante, velho Ô, matei finalmente, hein Olha o pulo Eu pulei sem querer Eu nem queria Vai tomar a última Ó Se você segurar e não atirar em sequência Parece que é melhor Pelo que parece que É melhor Usa E daí tu começa a atirar depois Ó Ai, ó A Ana me botou Me ajuda 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 Meu Deus Eu tô aqui na cara deles, mano Recua Ó Ajuda 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 Quebrar esse shield, mano Pô, é bom pra Pra Atacar os tanques, né Os tanques é bem interessante Boa 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 Galera, se eu estiver dando umas travadinhas aí É porque o meu PC tá caindo FPS, tá Tô sentindo aqui Mas não posso fazer nada Meu PC é uma batata Pô, tem uma trap aqui, velho Tem que tirar Valeu Pegar a regra Ó o Lúcio aqui, velho Cura, boa Thank you Caraca, mata esse junk, velho Vai White, eu confio que você acerta uma flecha Só uma Boa, moleque Lá vem a ult dele Mata o Russo Oh no Esse Lúcio, mano Cara, eu fiquei focado lá Achei que ele ia botar cara Tem que tirar a D.Va Tem que tirar a D.Va daí, velho Ó, é bom pra usar nos tanques, cara Você Mata eles rapidão Pelo menos tira o Mecha da D.Va muito rápido, velho Interessante isso Ó, o Bastion morreu Pra focar Bastion também é muito bom Boa Olha galera, achei interessante Porém, precisa de muito treino Porque é uma habilidade nova É meio bizarra ainda de jogar com ele Ainda mais agora Tipo, eu acabei de acordar Jogando com o novo Ranzo Que tem uma mecânica totalmente diferente Com duas novas habilidades Olha, é bem estranho Vocês vão jogar Vocês vão perceber isso Vocês vão sentir que Tá esquisito E o cara quase morreu na Play of the Game, velho What the fuck? Então é isso Testem aí Comentem depois o que vocês acharam Ok? Assistam o vídeo Depois lá no canal Sei que eu tô gravando em live, né Então assistam o vídeo aí Comentem o que vocês acharam E é nóis Valeu então Se inscrevam no canal Se não for inscrito ainda E é nóis Tô indo nessa então Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau